Salve, salve, turminha do canal Aperte Start. Estamos de volta com Paper Mario Color Splash. Exatamente. Terceira parte. Terceira parte desse grande jogo de ação com RPG, com aventura, com um monte de coisa, com humor. Super criativo. Muito criativo, muito colorido, fazendo jus ao nome. Paper Mario Color Splash. É como se fosse, assim, Splash é uma explosão, né? É um mergulho de tinta. Ó, aqui é engraçado porque a gente tem dois, que eu esqueci de mostrar pra vocês, peço desculpas. A gente tem dois marcadores em cada fase. O primeiro é a quantidade de estrelas que você consegue pegar. E o segundo é a quantidade de lugares desbotados que você consegue restaurar. Aqui, no caso, 66%. E aqui, 55%. Onde você quer começar, querida? Ó, vamos continuar, né? A gente tá na... Na Road Road. É. Vamos ver se o especialista em ponte está aqui ou se eu vou ter que voltar pra outra cidade pra encontrar. A gente ficou discutindo essa... É, na primeira fase, a gente precisava de um especialista em ponte falar que ele não estava por lá. Os Toads disseram que ele não estava. É, que o Toad, ele falou que era um especialista em especialistas em ponte. É. E que o especialista em ponte não estava lá. É, exato, querida. Como sempre, comentários em cima do lance pra vocês. Olha a estrela. Ah, não é que a gente achou? Só que ela não tá pintada ainda. É, é que tu falou. Deixa eu ver. A estrela tá desbotada? Ela tá desbotada. Que coisa estranha. Aham. Aham. Olha a cara do bode. Aham? 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 Ah, porque ela não saiu voando quando você tocou? Acho que ela tá... Tá colorida ainda. Aham. O que no mundo perdido isso tá acontecendo? Olha. A cor foi drenada. Tá vendo? Que mundo doente que a gente vive. Ah, aquele safado. Olha lá. Mas ele roubou... Atrás dele. Nós vamos fazer o pagar por isso. Roubou a cor da estrela. Roubou a tinta da estrela. Quanto isso, vamos pintando, né, galera? Nossa. Mas o que que é isso? Nossa. Uma reunião de... De Shy Guys ali. É, aqui vai ser difícil. Tem muitos, muitos, muitos. Ó, vamos dar uma sapatada nele. Começando aqui com o sapato. Card ready. Beleza. Simbora. Vamos escolher o... Vamos ver o que que você escolheu. É, um sapato velho. Bom. Deu uma boa sapatada nele. Ganhou um bônus de perfeição. Nossa, ela tá cheia aqui, ó. Tudo pra falar com o Toad. Vou pegar esse martelo aqui, ó. Ó, ele tá cheio de tinta também. Vou pegar. Vamos ver se eu consigo pular na cabeça de alguém aqui. Olha só. Esse é o café com aquele café super valorizado, sem razão. Eu não posso esperar pra gastar meu dinheiro suado nele. Olha só, os Shy Guys estão aqui. Olha, Mario, você... Pode ter salvado nossas vidas inúmeras vezes. Mas isso significa que você pode furar a fila. Eu adoro filas. Eu nem sei o que é essa fila. Eu nem me importo. Nem me importa. Eu estava tão excitado que eu era o primeiro... A fila que eu esqueci que eu sou alérgica com a café. Isso aqui é muito bom. Você tentou furar a fila imperdoável. Essa fila ainda tá sequer se movendo? Eu tô tão entediado. Olha, ó o ladrão de tinta ali. Aproveita, já vamos pintar. Aí, ó. Pega uma carta. Eu achei que ia ter que pegar todos aqueles Shy Guys da fila. É, eu também tava achando que era pra eu criar. Que bom que não. Senão ia ser uma briga que ia dar muito trabalho. Ó, apertaram o verde. Opa! Tava achando. É, eu acho que ia pra eu lutar, hein. Já começou me batendo essa tartaruga safada. Nossa! Nossa! Vai, Mário! Vamos lá. Carta de novo. Vou dar uma martelada na cabeça dessa tartaruga aí. Que ela tá muito metida à vista. Hora. Hora da ação! Vi, ela vai te acertar de novo. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Essa luta aqui tá chata, cara. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Falei que ela ia acertar de novo? É, vou dar uma sapatada na tartaruga. A moda antiga. Moda antiga de Mário. Que ele geralmente chuta. Os bichos que se atrevem a cruzar o caminho dele. Deixa eu ver se embora. Sapatada, Mário. Sapatada. Muito melhor, ó. Ok. Ah! Agora é o shy guy. É. Vamos lá. Sapatada aí. Essa sapatada aqui vai... Uma vez esmagado, todas as vezes mais tímida. Você vai ficar bem tímida aqui que você vai ver. Aê! Ó, parece que soltou vários itens legais aqui. Cheio de tinta. Vamos aproveitar pra pintar. Uma grande coisa pra pintar. É. Você viu que uma das missões aqui do Mário é pintar a cidade toda. Oba! Mais tinta, mais tinta. Olha quanta tímida aqui. Ó o ladrãozinho ali. Não é? Tela aqui? Não. Não, né? Não. Claro que não. Ó a ponte. É. Não sei por que que ela... Ficou uma mancha ali no chão. Ok. Peguei essa aqui. Ficou uma mancha lá embaixo. Ah, acho que ela some. Não, você não pintou. Eu não pintei? Não. Aonde? Ah, é verdade. Aqui é a florzinha. Agora tá pintada. Agora tá. Atrás dele, soldado. Você tem uma martelada nele antes de começar a briga. Ó, beleza? São dois. Ah, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vai, o martelo gasto. Martelo gasto nele, galera. Tensão. Um. Pegar o martelo. Beleza, é. Ih! O ataque dele não deu certo. Que bom pra mim, né? Terminei. Ó. Eu tô com sorte que ele... Cinco pulos em sequência, bônus perfeito. Vamos tirar que pega a estrela agora. É, a gente vai ter que recuperar a tinta que o Shy Guy roubou, né? Ó, tem um bloquinho aqui. É, uma cartinha. Uma carta. Sempre coisas úteis aqui, ó. Ixi, errei a martelada, sabe? Você com tanta sede ao pote, agora são dois, ó. Tá vendo? Já vou ter que meter uma boa com eles. Vamos lá. Vamos botar a bota neles. Que tal, Lili? Esse tocatinho gostou? Bora. Vamos botar a bota neles. Olha aí. Até agora. Bota a bota nele. Beleza. O que é isso? Eu tinha mais... Opa, eles... Ih, se tropeçou. Se bananou. É, ele... O cadastro dele tá... Ele tropeçou o cadastro. É mole? Vou dar uma martelada na cabeça dele. Vai, Mario. Mostra pra ele quem é que manda. Tchau. Legal. Bônus perfeito. Vamos lá. Olha quanta coisa pra pintar. Olha, peguei um Red Shy Guy. Não sei pra que que serve. Mas logo eu vou descobrir. Olha quanta flora que a gente vai comprar. Ah, eu descobri uma caixa. É, olha. Agora sim. Olha, tem um... Parece que é um sapato de mola isso aí. É. Não é? Parece um chinelão de mola. Não sei muito bem pra que que serve. Mas parece ser bem interessante. Eu vou usar na próxima batalha. É, tem que testar a descobrir. É. O que que faz? Tentei todo mundo. Tentei todo mundo. Ótimo. Uma placa de Shy Guy. Player. Ahn... Cuidado com o incrível ladrão de tintas muito bonito. É. Sei. Um ladrão de tintas bonitão. Olha o coração. Deu uma martelada. Ahn... Ah, você me pegou. Eu desisto. Eu não arrependo das escolhas de vida. Ops. Eu vou devolver a tinta que eu roubei. É como eles dizem. Você não pode lutar contra a prefeitura ou o serviço de encanamento. Vamos lá. Vamos voltar para aquela estrela de tinta. Depois de você, eu insisto. Ah, fiquei educado. Ah, eu recuperei minha energia. Vou voltar para o outro lugar. Sério? Ele... Ele tá... Vem aqui se não dá pra puxar. Volta ali. Ah, aqui? Não tem nenhuma função aí, não? Não. Ahn... Mas que menina esperta. Pronto. Perfeito, linda. Perfeito. E eu? Mas ele vai devolver a tinta numa boa, sim? É, tá indo atrás de você bonitinho. Ele tá regenerado, esse... Olha lá, agora eles já pegaram o café deles. Ah, você quer meu assento? Sai pra lá, encanador. Plumber boy. Plumber boy. Ah, é muito engraçado, você junto. Olha lá. Pronto, chegando. Ok, eu vou... Vamos ver. Redenvolver a tinta da estrela de tinta. Você... Provavelmente quer me supervisionar, porque tenho certeza que não vou fazer nenhuma gracinha. É, exato. Vá. Pronto. Devolveu mesmo. Devolveu. Olha, ele tá regenerado mesmo. Aí está. Novinho foi. Então eu estou livre? Ou isso é o fim do caminho? O que é o que eu vou? Ixi. Mas o que é isso? Opa! Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Nossa, olha que eles estão jogando em mim. Caraca. Nossa, que louco. Nossa, olha isso. Quando a gente acha que vai dar tudo certo... Ih, botaram um ouro ali. Mas é... Fizeram uma pista de skate oval aqui? O que é isso? E agora? Olha o Toad. Olha o Toad, me explica o que está acontecendo nessa cidade. Eu não estou entendendo mais nada. Olha, eles rolaram o Road Verde. Meu café foi lá pra cima. O que eu faço agora? Alguém provavelmente já tem a marca registrada do café Arranha-Céu. Você não pode desenrolar esse chão de alguma forma, Mario? Ah, você não me deixou furar a fila? Eu não sei. Ele está querendo que eu desenrole o chão dele aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. O que é isso? Eu não sei. O que é esse negócio aí? Deixa eu ver se dá pra interagir com isso aqui. Pacha desse. O que é isso? Parece que não vai pra lugar nenhum. Você consegue pular lá pra cima? Deixa eu ver. Não, aqui é o meu limite. Não. Aqui eu escorregue. Onde tem aquela árvore ali. Ah, é. Não. Olha, ele não pula tão alto. Ué. Preciso descobrir onde é que está o segredo dessa fase. Ah. Perfeito. Ah. Muito bem. E aquela árvore? Tem alguma coisa aqui que a gente pode fazer. Já foi usado, né? É, aqui já foi usado. Para a minha tristeza já foi usado. Vamos lá. Ler. Cuidado com os ladrões de tinta. Essa ponte aqui que a gente desenrolou. Vê aí. Ah. Que safadeza. Agora você vai desenrolar. É, agora eu acho que se a gente caminhar. Nossa, como eu estou gordo. Caramba, Mari. Você está pesado. Olha só. Conseguiu desenrolar a cidade toda. Você está gordo, hein? Caraca. Caramba, Mari. É isso que dá a comer muita massa. Mari é chegado no macarrão, né? Bom, eu consegui desenrolar até... É, vai batendo aí. Hum, martela, é. Tem que martelar. Gente, que... Muito criativo isso aqui. Muito. Madeira! Olha, seguraram. Ninguém bagunça com o meu café e foge. Ah, o Toddy agora vai tirar satisfação. Quero ver o que vai dar essa briga. Olha o que o Toddy vai fazer. Ai, virou a placa de ponta cabeça. É, virou a placa de ponta cabeça. Bom, eu vou aproveitar para pegar aquela estrela lá que está dando sopa, né? Yes! Mas falta outra estrela ainda, né? Falta. Olha, olha o Twitter que eu posso pegar. É uma fobia. Encho meu depósito. Vamos salvar. É, vamos salvar. Deixa eu vir aqui. Salvou. Beleza. Não, tá bom. Beleza, galera. A gente espera que vocês tenham gostado aqui dessa parte de Run Road. O jogo continua se esbanjando humor e criatividade. Muito criativo. Muito legal esse jogo mesmo. Recomendadíssimo. Quem tem Wii U não pode perder Paper Mario Color Splash. Legal. A gente vai ficando por aqui, deixando um abração para vocês. e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.